Gente, olha, duas borboletas comentaram aqui de alergia, tá? Uma no Instagram, uma no Facebook. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses produtos hipoalergênicos, tá? Não significa que eles são totalmente antialérgicos, tá? É que o que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa pra ver quais são os componentes que eles colocam no produto que tem... que o maior número de mulheres tem alergia a esse produto, tá? Então, aí eles pegam, eles não colocam esses produtos e a maquiagem fica hipoalergênica, tá? Isso não quer dizer que ela é totalmente antialérgica. Aí, o que você precisa fazer? O que eu aconselho pra vocês? Não dá pra ficar comprando tudo de todas as marcas e eu concordo com vocês, que até eu que sou maquiadora também não consigo comprar tudo, né? Então, o que eu vou... o conselho que eu dou pra vocês, tá? Uma amiga, uma irmã, um parente, alguém que experimenta marcas diferentes, tá? Porque, de repente, você é alérgica a um componente que tem na maioria, mas não tem justamente em uma marca que você nunca testou, né? Então, é bacana você testar marcas diferentes. Ah, pergunta pra fulano, você tem tal marca? A outra, ah, que marca que você usa? Que marca que você tem na tua casa de maquiagem? Aí vai lá, posso testar? Empresta um pouquinho pra mim, entendeu? Aí sim, entendeu? Aí você vai conseguir, de repente, encontrar um que não te dê alergia, né? Teia, você sabe, eu vou te falar uma marca que não existe mais, mas era uma marca nacional, super barata, vendia até em farmácia. E todas as minhas clientes que tinham alergia quando compravam essa marca de maquiagem, não dava alergia. Que era a maquiagem do Marcelo Beauty, né? Não tem mais. Mas a maquiagem do Marcelo Beauty, ela, todo mundo falava pra mim, eu sou alérgica, já testei de tudo, já testei importado, já testei tudo, não tô conseguindo. Falei, então experimenta a do Marcelo Beauty. Elas iam lá, experimentavam e dava certo. Bom, hoje não existe mais. Mas, mas, gente, olha, não menospreza. Até essas marcas mais baratinhas, tá? De repente, uma baratinha pode não te dar alergia, tá? Então, vai experimentando. Experimenta uma marca, espera. Depois testa a outra, não usa. É, viu? Era perfeita a maquiagem dele, maravilhosa. Maravilhosa. Eu era fã de carteirinha dele, inclusive dele como maquiador, né? Que eu ainda não vi um maquiador como ele. Tem muito maquiador bom, mas como ele, ainda não, ainda não chegou. Então, depende, depende, depende muito. Não é o caro, o barato, tá? É o componente que vai dentro daquele produto. Tá bom?